Aí gente, a ciência se descobre as coisas assim, você imagina uma coisa que pode funcionar, por exemplo, eu tirei agora há pouco, esse carrinho estava lotado de manga, as mangas que vão caindo aqui no chão, no pé, e essa manga que tem bastante suco, que está fermentando, podre, essa daqui eu derrubei agora há pouco, olha que bonito, está vendo? Essa está lindona, é só cortar por dentro, ela está toda podre, aí eu já jogo no carrinho. Aqui o que eu estava dizendo é o seguinte, olha como está de abelha aqui, esse carrinho, inteirinho assim, com ferrugem, e você vê que agora está limpinho, essa parte, essa parte do ferrugem, olha como ficou limpa, está vendo? Aqui, tirou totalmente o ferrugem, está vendo como tira o ferrugem? Então, se descobre as coisas assim, o suco da manga deve, pelo jeito que está aqui, deve ser bom para tirar ferrugem, Então, se pegar bastante suco dessa manga, manga rosa, e colocar um, sai daí abelha, colocar algo enferrujado, eu acredito que ele vai tirar todo o ferrugem. Olha, já tomei uma mordida de abelha aqui, que eu fui pegar, mas foi uma ferruada doída e desgramada, e essa é da mãe vem atrás, olha, vou até parar aqui, espera aí.